Acho que não tem a opção aqui, DIY Então eu tenho que apontar aqui e clicar uma vez Funcionou, vocês não viram mas funcionou Apareceu aqui ó, ele aprendeu o botão que eu apertei E agora eu tenho que nomear ele Voltei Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Victor Yamini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis Hoje eu quero fazer aqui um leve upgrade no meu setup Mas antes, se você não está inscrito ainda, se inscreve aqui embaixo Deixa o like, clica no sininho Deixa um comentário aí, um bom dia, boa tarde, boa noite E bora começar Como vocês sabem, eu sou maluco no AliExpress Eu compro lá sem parar, já gastei muita grana A gente fez agora várias campanhas do 11 em 11 Aqui no meu escritório, basicamente ele é todo montado De coisas do AliExpress E aqui na mesa, acabou acumulando três controles Eu tenho aqui esse controle que é do HDMI Switcher É um HDMI Switcher de cinco canais Que eu tenho pra... No primeiro canal tá o meu computador No segundo canal tá o meu Playstation 3 No terceiro canal tá o meu Nintendo Wii U No quarto canal vai tá o Nintendo Switch E no quinto canal vai ser um cabo extra Que vai ficar aqui Quando eu quiser streamar de algum console portátil Que tenha saído HDMI Por exemplo, o RG350P Que chegou no canal aqui ontem Eu fiz o unboxing dele ontem Ele custou só 160 reais E pra conseguir comprar uns consoles baratos assim É só você colar lá no meu Discord É muito fácil chegar lá É só entrar aqui no meu canal Ele tá no banner ou na aba sobre Usar o Discord é muito fácil Você não conhece É só um WhatsApp com tópicos Não precisa ter medo Mas se você quiser também Lá no meu site VictoriaMini.com ou .com.br Eu costumo colocar lá também os melhores deals Cupons, acessórios Guias de todos os meus consoles E vai ter link pra esse produto aqui também Que eu vou abrir com vocês Esse produto aqui hoje Em teoria Ele é pra eu substituir tudo isso daqui Por um controlinho universal Pequenininho Que eu vou comandar ele por comando de voz Ou pelo meu celular O celular vai virar o controle Vamos testar Vamos ver se funciona E qual que é a dessa parada Primeira coisa Abri ele aqui Esse estilete eu comprei no AliExpress também Ele é da Xiaomi Ou de uma dessas submarcas da Xiaomi Muito, muito bom Esse controlinho universal O que acontece? Ano passado eu já comprei uns controlinhos universais Eu dei um pra minha mãe de Natal E eu coloquei um aqui na sala também E são super bons Só que eles são só de infravermelho Esse daqui ele tem infravermelho e rádio Aqui olha IR, IRF Infrared e Radio Frequency Eu acho que é isso Pelo menos o que significa Faz um barulho de grade Que coisa doida Ó Bonitinho Veio aqui com um cabinho Mini USB Engraçado porque na verdade Eu acho que é um produto moderno Porque quando eu procuri ano passado Eu não tinha achado nada com frequência de rádio Principalmente é esse preço As coisas que eu comprei foram Ou mesmo preço ou mais caras E só infravermelho Esse daqui tem rádio também Que costuma ser um pouco mais caro Vamos ver se é assim Ele vai ligar Ligou Ligou, isso é bom Ele tá piscando aqui Essa luzinha Provavelmente isso é porque ele tá procurando Um sinal Bluetooth Vamos só ver aqui no manualzinho dele Então eu preciso desse app Chamado Smart Life Eu já tenho ele aqui no meu celular Smart Life Gateway Entertainment Order Universal Remote Control Deve ser isso aqui O Wi-Fi tá certo Opa Bom, vamos lá Então eu tenho que pressionar agora O reset por 5 segundos 1 1 3 4 5 Ligou E eu tenho que confirmar Que isso daqui vai tá piscando rápido Sim, aparentemente sim Vamos ver se ele vai ser encontrado agora Opa O padrão de piscada dele Ele já mudou Conectou e encontrou Maravilha Maravilha Universal Studio Controler Maravilha Então agora que eu configurei Ele tá conectado na internet E meu celular aqui no aplicativo Já tá reconhecendo que ele tá tudo conectado Vamos começar a configurar Ações que ele pode fazer aqui No meu escritório Eu vou tentar começar pelo mais fácil Na real talvez Que seria o controle da TV Porque esse é mais garantido que vai funcionar Vamos lá Add TV Tá vendo que ele já tem aqui Ele é o mais usado provavelmente Escolher a marca da TV É da LG Life is good Vamos ver se ele vai ligar a TV Em teoria Ligou Ligou a TV sim Vamos desligar aqui agora Ah, acho que já desligou a TV Maravilha Então Can control Yes Slide the screen to switch the buttons Ah, calma lá Que eu desliguei a TV Deixa eu religar ela Se eu apertar aqui Channel up Opa Foi Mas ao mesmo tempo Channel up É, sei lá O efeito estrobo da minha mesa Maluquice Essa função não está disponível no momento Mas é porque eu não estou no channel Correto? Se eu for pra channel Sei lá Se houvesse channels Ele mudaria o channel Não é? Isso Can control Faz exatamente isso Tá tudo desconfigurado aqui Tá uma loucura Deixa eu tirar o som da TV Pronto Agora já apareceu Pra mim Meio que um controle completo E vamos ver se ele todo funciona HDMI 1 E HDMI 2 É só isso que eu vou precisar HDMI 3 tem? Não tem Só tem 1 e 2 Mas tá ótimo Pronto Configurei aqui então Já a TV Esse controle Não vai ser mais necessário Ficar aqui comigo Ele já apareceu aqui pra mim Que conectou lá na Alexa Mas também ao mesmo tempo Eu vou querer conectar Finalizar essa Toda essa configuração aqui Deixa eu só ver se eu consigo Desligar e ligar daqui mesmo Consigo Ele é bem potente Quero tentar levar isso daqui Lá pro meu Google Home Então vamos lá no Google Home Apertar em Mais Setup Device Works with Google E vou procurar aqui O aplicativo Acho que era esse Smart Life Se eu não me engano Check for new devices Agree on link Achou Studio TV Tá no Office Mas tá aqui no Studio Porque eu quero ligar ele separado As coisas assim Vamos lá Studio Então agora se eu vier aqui Pra dentro do Studio Ele já vai tá aqui Vamos tentar então Controlar De uma forma tipo Ok Google Turn the Studio TV on Ligou Perfeito Maravilhoso Ok Google Switch the input To HDMI 1 On Studio TV Ótimo Consegui ligar Consegui trocar de HDMI Ok Google Turn the volume up Three points On the Studio TV Perfeito Aumentou ali um pouquinho o volume Então consigo ter controle total Da TV Por comando de voz Tchau pra esse controle Vamos tentar fazer mais Algumas coisinhas aqui Eu quero substituir também Esse daqui O HDMI Switcher Esse talvez seja o único Que eu deixo aqui comigo Que às vezes eu preciso Trocar rápido Mas ele é pequenininho Eu consigo esconder em algum lugar Os outros que são muito grandes Ou usam pilha Coisa assim Que eu queria poder liberar Essas pilhas Vamos tentar aqui Do HDMI Switcher Porque ele também é Ele também é Infrared Então eu vou voltar lá Naquele app Que eu tava antes Smart Life Barabim Universal Controller E vou adicionar aqui Uma nova paradinha nele Vamos ver se ele tem HDMI Switcher Aqui em algum lugar Câmera Olha, dá pra eu tirar foto Com a minha câmera também Isso é super interessante Talvez eu faça isso depois Projetor Ele controla também Luz Ventilador TV Box DVD Ar-condicionado Eu acho que é algo Eu vou ter que Eu mesmo preparar Acho que não tem a opção Aqui DIY Então eu tenho que apontar aqui E clicar uma vez Funcionou Vocês não viram mais Funcionou Apareceu aqui Ele aprendeu O botão que eu apertei E agora eu tenho que nomear ele Aqui eu não sei se eu tenho que escrever O comando Que eu vou falar pro Google Provavelmente parte do que eu escrevi Aqui vai ser parte do comando Talvez não seja o comando completo Hey Google Turn on Switcher Port One Depois eu renomeio Só pra gente Se manter organizado Agora aponta pra cá de novo Aqui ó Vai aparecer na hora Dois Já marcou como reconheceu Aqui um sinal Aí agora eu tenho esse DIY aqui Que eu acho que eu poderia De repente até trocar o nome dele Vamos vir aqui pro Google Home novamente Set up device Works with Google Vamos sincronizar aquele app Check for new devices A green link Agora vamos mandar todos Esses novos aparelhos Que eu configurei Tudo lá pro estúdio Vamos lá pro estúdio É Aqui pelo Google Pro comando de voz Eu não consegui Talvez aqui por dentro Deixa eu ver se aqui eu consigo Ó Aqui pelo app Eu consegui Pelo app do Smart Home Então eu consigo vir aqui pro Play 3 E pro Play 1 Controlando pelo meu celular Eu vou tentar descobrir ainda Como fazer tudo isso Pro comando de voz E ver se é possível Na real Não sei se é Mas funciona Tô conseguindo trocar de um pro outro aqui E garanto que tá funcionando Vocês tão até vendo a tela piscando ali sem parar Espero que vocês tenham curtido Espero que tenha ajudado aí De repente no setup gamer de vocês No estúdio de vocês Na casa de vocês No quarto Eu adoro essas paradas smart As minhas luzes coloridas aqui São tudo smart Eu troco tudo por comando de voz Essa mesa aqui Que trocou de cor durante o processo hoje É porque algum dos sinais Eu acho que foi mudar de canal aqui Fez mudar a tela aqui Fez mudar porque Essa luz muda pro infravermelho E por wifi também E o controle é infravermelho E as vezes os sinais Conflitam um com o outro Eu acho que pra resolver esse problema Eu vou passar uma fita isolante Ao redor do infravermelho Dessa luz Porque eu nunca uso o infravermelho dela Eu só controlo ela por wifi E eu tento o máximo possível Sempre controlar tudo aqui por wifi Consigo desligar eletrônicos Ligar Eu acho que eu consigo Até talvez Ligar e desligar o playstation Se eu pegar Se eu copiar por exemplo O sinal infravermelho Ou o rádio Que isso aqui transmite E tem várias possibilidades aí Que eu posso usar Bom, espero que esse vídeo aqui Tenha ajudado vocês Se vocês gostam de uma casa smart É um vídeo um pouco diferente Não é exatamente sobre retro gaming Mas eu acho que tem tudo a ver Aqui com o que a gente fala no canal Se você ainda não deixou Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Compartilha pra outras pessoas Que tem casa smart É um ótimo presentinho de natal Pra gente que tem O ar-condicionado no quarto TV O aparelhinho da net Você consegue controlar Tudo isso com o comando de voz Ou pelo aparelho Sem precisar procurar Pelo controle E tudo isso Às vezes você perdeu o controle De alguma dessas coisas E esse aparelhinho Pode resolver o problema De você não precisa mais Daquele controle Você consegue se virar sem ele Galera, muito, muito obrigado Por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor e é Mini E como sempre Eu volto no estande Tchau Tchau, tchau.